Olá, boa tarde. Os cartórios brasileiros estão cada vez mais acessíveis à população. Não é necessário mais ter advogado nem recorrer à justiça para fazer divórcio, inventários ou realizar acordos envolvendo dívidas. A dinâmica dos cartórios brasileiros será discutida em evento aqui em Brasília. Eu sou Rafaela Vivas e os detalhes desse evento é apenas um dos destaques do dia. Vamos conferir agora os demais. Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região vai apurar conduta de juíza substituta que aparece em imagens gritando com testemunha. Sucessor da ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal herdará acervo de 344 ações. E ainda, Tribunal Superior Eleitoral confirma novas eleições para o cargo de vereador de Alto Santo, no Ceará. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal manteve as prisões preventivas dos sete oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal que foram denunciados por omissão nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O ministro entendeu que ainda há risco de interferência dos oficiais nas investigações. A ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal divulgou nota comentando a indicação do ministro da Justiça Flávio Dino para o STF. Carmen Lúcia disse que a chegada de Dino à corte honra o Poder Judiciário e o Brasil. Segundo a ministra, o indicado é um homem com notável saber jurídico e que dispõe de comprovada dedicação à causa pública. A ministra Carmen Lúcia acrescentou que todos do tribunal, incluindo ela mesma, convivem há muitos anos com o ministro Flávio Dino e que se sentem honrados com a chegada dele à Suprema Corte. A indicação de Flávio Dino ainda precisa ser aprovada pelo Senado. A sabatina dele na Comissão de Constituição e Justiça da Casa está marcada para o próximo dia 13. O novo ministro do Supremo Tribunal Federal vai herdar um acervo de 344 ações que estavam sob a relatoria da ministra aposentada Rosa Weber. Entre os processos estão temas como o combate à pandemia de Covid-19, indulto natalino e penas por aborto. Bruno Silveira tem os detalhes. A lista do acervo da ministra Rosa Weber está no site do STF e destaca ações contra a atuação de autoridades durante a pandemia, como a petição que pediu para investigar o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros agentes públicos por incitarem comportamentos inadequados no combate à Covid-19. O futuro ministro da Suprema Corte também vai assumir a Relatoria do Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida sobre a constitucionalidade do indulto natalino, que é concedido pelo presidente da República a condenados por crimes com privação de liberdade com pena máxima de cinco anos. O próximo integrante do Supremo Tribunal Federal será ainda o relator da argüição de descumprimento de preceito fundamental protocolada pelo PL, que pede que a punição para abortos provocados por terceiros seja equiparada à do crime de homicídio qualificado. No entanto, o futuro ministro não votará na ação sobre a interrupção voluntária da gravidez, já que Rosa Weber, relatora da ação, já votou na sessão virtual do julgamento. Outro processo do acervo trata sobre o assédio contra a imprensa, em uma ação direta de inconstitucionalidade que discute a existência de assédio judicial contra um jornalista que teve pulverizada a distribuição de diversas ações de reparação de danos. Profissionais de enfermagem do setor privado rejeitaram a proposta apresentada pela Confederação Nacional de Saúde para a implantação do piso nacional da categoria. A decisão foi tomada nesta terça-feira após reuniões das entidades que representam a classe trabalhadora. A categoria deve apresentar uma contra-proposta até a próxima segunda-feira, dia 4 de dezembro. A mediação nacional não inviabiliza as negociações locais e regionais. No Tribunal Superior do Trabalho, a negociação está sendo conduzida pelo vice-presidente da Corte, ministro Aloysio Corrêa da Veiga, por meio do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TST. Uma candidata que tinha sido excluída do concurso da Força Aérea Brasileira por causa do limite de idade conseguiu na Justiça o direito de prosseguir no processo seletivo. O repórter William Nascimento conta pra gente essa história. A candidata ao cargo de sargento da Força Aérea Brasileira foi excluída após extrapolar o limite de idade fixado no edital do concurso, que é de 40 anos. Ela foi prejudicada porque, em razão da crise sanitária da Covid-19, acabou completando 41 anos antes do último ato do concurso. A Justiça Federal no Maranhão já tinha sido favorável à candidata, mas a União trouxe o caso para julgamento da quinta turma do TRF1, alegando que a limitação de idade para o ingresso no cargo público tem respaldo legal. No tribunal, o relator juiz federal convocado, Emanuel de Medeiros, concordou que a jurisprudência do STF legitima a imposição de limite de idade para o ingresso no serviço público. Porém, observou que a comprovação do critério etário deve ser exigida do candidato no momento da inscrição no certame. Ainda segundo o magistrado, a candidata não pode ser prejudicada por ato alheio à sua vontade, uma vez que a crise provocada pela Covid-19 alterou a data para a conclusão do processo seletivo. O colegiado acompanhou o voto do relator. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça declarou válido o testamento que nomeou a irmã mais velha como curadora especial para os bens da irmã menor de idade. Mais informações na reportagem de Jéssica Castro. De acordo com o colegiado, a possibilidade de nomeação de curador especial para a gestão de bens deixados para herdeiro menor de 18 anos, ainda que a criança ou adolescente esteja sob poder familiar, está prevista no Código Civil e por isso não há razão para não ser preservada a vontade expressa em testamento. O caso teve origem em uma ação de inventário e partilha de bens em que a falecida deixou registrado em testamento herança para as filhas e estabeleceu que a mais velha ficaria responsável pela gestão dos bens herdados pela menor, até que ela atinja a maior idade. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão de primeira instância que tornou a disposição testamentária sem efeito, sob o fundamento de que a possibilidade de nomeação de curador especial não se aplicaria ao caso em que ambas as herdeiras necessárias são também as únicas beneficiárias do testamento, não havendo justificativa para afastar o pai da administração dos bens deixados à corredeira incapaz. Já o relator no STJ, ministro Marco Buzzi, destacou que o Código Civil estabelece que deve-se preservar a autonomia de vontade do testador e pontuou ainda que a instituição de curadoria especial não afasta o exercício do poder familiar por parte do pai da menor e que não há, no caso, nenhum prejuízo aos interesses da cordeira incapaz, porque a nomeação da irmã como curadora especial representa justamente um zelo adicional em relação à gestão patrimonial. A seguir, processo de desjudicialização e modernização dos cartórios brasileiros será um dos temas debatidos no Encontro Nacional que vai ser realizado em Brasília. As informações em instantes. Voltamos já. Uma juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª região em Santa Catarina foi flagrada gritando com uma testemunha durante uma audiência online. A magistrada exige ser chamada de excelência pelo participante. O caso agora está sendo apurado pela Corregedoria do Tribunal do Estado. O repórter Bruno Silveira traz para a gente os detalhes. O caso foi em uma audiência realizada no último dia 14. Em um trecho do vídeo que repercutiu nas redes sociais, é possível ver a juíza do trabalho da vara de Xancherê, em Santa Catarina, Kismara Brustolin, se exaltando contra a testemunha, exigindo ser chamada de excelência, além de cobrar uma resposta que não era obrigatória. O senhor não é obrigado, mas se o senhor não fizer isso, o seu depoimento termina por aqui e será totalmente desconsiderado. Em nota, o TRT de Santa Catarina explicou que a presidência e a Corregedoria do Tribunal decidiram pela imediata suspensão da juíza e um procedimento interno vai ser instalado para apurar as irregularidades cometidas durante a audiência. O afastamento de Kismara Brustolin vai ser mantido até a conclusão das apurações. Fazer divórcio, inventários ou realizar acordos envolvendo dívidas. Tudo isso sem precisar contratar advogados ou recorrer ao judiciário. Essas facilidades fazem parte de uma nova realidade dos cartórios brasileiros. Esse processo de dejudicialização e modernização será um dos temas debatidos no encontro que reúne em Brasília profissionais e especialistas no setor extrajudicial. Confira mais na reportagem de Bruno Silveira. Já foi o tempo em que quem precisava usar serviços cartorários enfrentava demora e muita burocracia. O cenário atual é diferente. Hoje, os cartórios conseguem oferecer mais serviços e de uma forma bem mais dinâmica. Foi assim que a Dione conseguiu resolver pendências de protesto. Foi muito rápido. Eu vim ontem aqui ao cartório, hoje eu voltei, não peguei fila, fui atendida rapidamente. Depois vinha outro setor aqui do cartório, também é a mesma coisa. Então, para quem realmente tem experiência com os cartórios de antigamente, é outra coisa. Neste ano, uma nova lei sancionada trouxe mais serviços às estruturas dos cartórios, como processos de divórcio e partilhas de inventários. E tem gente que vai aproveitar as novidades e tentar resolver o que precisa ali mesmo, no cartório. E, inclusive, vou tirar umas dúvidas também daqui a pouquinho sobre coisas que eu preciso resolver, que eu acho que eu vou poder resolver aqui mesmo. Nesta semana, Brasília recebe, entre quinta e sexta, a 23ª edição do Congresso Brasileiro de Direito Notarial e Registral e a 6ª edição da Conferência Nacional dos Cartórios. A dejudicialização com avanços e perspectivas para o futuro com arbitragens em cartórios vai permear parte dos debates. Essa nova realidade cartorária ganha cada vez mais espaço. Por exemplo, inventário e extrajudicial. Antigamente, inventário era sinônimo assim. Vou fazer um inventário, vou ficar 10 anos para poder ver os meus bens ou para resolver essas questões. Hoje, em um cartório de notas, você resolve em um mês um inventário que durava 10 anos. Um divórcio, coisa que realmente às vezes durava ali anos e anos para você ver resolvido a questão do seu divórcio. Hoje, você consegue resolver o seu divórcio, por exemplo, de um dia para o outro. O apostilamento da AIA, que é a legalização de documentos do Brasil para ter eficácia no exterior. Antigamente, também, você demorava meses para poder fazer um apostilamento. Hoje, os cartórios conseguem resolver isso de um dia para o outro. Então, a gente vem percebendo que o judiciário vem tirando algumas funções e incluindo essas funções para os cartórios, porque os cartórios conseguem ter esse dinamismo. Como a coisa acontece de uma forma mais informal, não segue necessariamente um rito, os cartórios conseguem realmente tratar isso de uma forma mais dinâmica. E aí, quem ganha, sem sombra de dúvidas, é toda a população. Bom, e agora vamos avançar nesse assunto, ao vivo, aqui no estúdio da TV Justiça. Eu converso agora com o presidente da Confederação Nacional de Notários e Registradores e da Associação dos Notários e Registradores do Brasil, doutor Rogério Portugal Bacelar. Seja bem-vindo. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde. É um prazer imenso estar aqui. Prazer é todo nosso. Bom, a gente já adiantou um pouquinho na reportagem a realização desse evento que ocorre no próximo dia 30 aqui em Brasília, com a participação de já centenas de pessoas inscritas e o nosso presidente do STF, outros magistrados. Os senhores têm uma ligação bem forte com o Poder Judiciário, que facilita também na desburocratização e avanço de uma série de medidas para cartórios, né? A nossa ideia é cada vez mais aproximar com o Poder Judiciário, nos aproximar com o Poder Judiciário, pois nós temos muito o que contribuir com o Poder Judiciário. Nós, quando entramos com o projeto, na época do ministro Tomás Bastos, de inventário de separação e divórcio, levamos para ele e ele pegou e disse, gostei muito. Aí, conversei com o presidente da ordem dos advogados e também ele gostou. E nós mostramos para ele que os cartórios estavam capacitados para fazer. Eles, no começo, não acreditavam muito e nós demonstramos que estamos, porque o inventário, uma separação, um divórcio demorava 5, 10 anos para sair. Hoje, se tiver bens, demora 15 dias, porque a procuradoria demora para fazer a avaliação dos bens. Se não tiver bens, pode sair até na hora. E o apostilamento de ar é a mesma coisa. Nós trabalhamos junto com o Ministério da Justiça para que esse apostilamento fosse feito pelos cartórios. Mas, e nós que pedimos ao então ministro José Eduardo Cardoso para que você mandasse o CNJ coordenar o trabalho, porque se não, mudava o ministro da Justiça, tirava da gente os cartórios e iam ser prejudicados na continuação do seu trabalho. E o ministro José Eduardo, na época, pegou tudo bem para o cenário. Aí conversamos com o ministro Lewandowski, através do juiz Fabrício Bittencourt, ele aceitou e hoje, vou dizer, é um sucesso também o apostilamento de ar. O presidente ganha o Poder Judiciário, porque desafoga também o Poder Judiciário, sobretudo o cidadão, o jurisdicionado. É, o cidadão e o nome do Poder Judiciário cada vez fortalecem mais, porque nós estamos trabalhando em nome do Poder Judiciário. Os notários e os registradores estão fazendo o serviço que era do Poder Judiciário e, vou dizer, era muito demorado. E com isso, vou dizer, o próprio cidadão, a população brasileira fica satisfeita, porque o serviço hoje é feito com excelência e muito bem feito. E falando desse evento, qual é a expectativa? Quais os principais temas que serão abordados? Os principais temas é a gestão, efeito estufa, carbono zero. Nós vamos abordar temas completamente diferentes dos temas que já foram desenvolvidos pelas especialidades. Nós não vamos entrar muito no tema técnico, nós vamos entrar mais na gestão de qualidade, no compliance, no combate à corrupção, COAF, que nós hoje somos o maior informante do COAF. E, com isso, o Brasil deu um salto de qualidade a respeito das informações recebidas. E lei de proteção de dados e várias outras coisas, assuntos que vão ser muito bem debatidos, inclusive com a presença do nosso presidente do Supremo Tribunal, presidente do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, do ex-presidente do Supremo Tribunal e do próprio CNJ, Luiz Fux, e que vão levar um pouquinho do seu conhecimento para que a gente possa aprender cada vez mais com eles e passar para a população a vontade deles, que é que o poder judiciário seja cada vez mais forte e cada vez com mais credibilidade. Presidente, para a gente finalizar, nós temos uma pesquisa que indica que o brasileiro quer que os cartórios tenham cada vez mais atribuições e as pessoas querem o cidadão resolver as suas questões rapidinho ali no cartório de forma menos burocrática, digamos assim. E aí, para 2024 e 2025, os senhores já têm aí no radar a mediação e conciliação, que falta só uma questão técnica para começar a fazer no âmbito dos cartórios? A mediação e conciliação nós já temos desde o Código de Processo Civil, que foi incluído no Código de Processo Civil, e o presidente da comissão era o ministro Salomão. Eu estive na jornada notarial e registral do Conselho Nacional de Justiça Federal, eu conversei bastante com o ministro Salomão e ele disse que dentro da gestão dele, ele poria em prática, porque existe um provimento do próprio Conselho Nacional de Justiça que regulamentou, que deixou um pouquinho, deixou os notários e os legisladores um pouco engessados. E o ministro Salomão, conhecedor profundo do assunto, disse que ia rever o provimento e trazer a mediação, conciliação e agora a arbitragem que foi deferida na lei de garantia para o serviço notarial e registral. Nós temos a nossa escola nacional, que é a única credenciada pelo Conselho Nacional de Justiça, que vamos preparar o maior número de notários e registradores para que no ano de 24, além da mediação e conciliação, na arbitragem, os notários e registradores possam atender a população e além de atender a população, reduzir o número de serviços dos juizados de especial para ajudar cada vez mais o Poder Judiciário. Perfeito, presidente. Muito obrigada. Sucesso no evento de vocês no próximo dia 30, amanhã, né? Amanhã. Muito obrigada pela participação. Eu convido vocês a comparecerem e muito obrigado pela atenção e obrigado à TV Justiça, que toda a vida divulgou nossos eventos. Convite feito. Muito obrigada mais uma vez. Boa tarde. Até a próxima, presidente. Muito obrigado. A seguir, Tribunal Superior Eleitoral confirma novas eleições para o cargo de vereador de Alto Santo, no Ceará. Os detalhes em instantes. Voltamos já. Terceiro dia de teste público de segurança da urna 2023 no Tribunal Superior Eleitoral. E é para lá que a gente vai agora. Vamos saber como andam os trabalhos no TSE ao vivo com a repórter Mariana Fabio. Olá, Mariana. Muito boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Nesta quarta-feira, os participantes do teste da urna 2023 continuaram implementando ações para executar os planos de teste que têm o objetivo de contribuir para o aprimoramento dos sistemas eleitorais. Ao longo de toda a semana, 36 pessoas vão atuar nessa sala, aqui localizada no terceiro andar da sede do Tribunal Superior Eleitoral. Os trabalhos começam às nove da manhã e seguem até às seis da tarde. Essas 36 pessoas, investigadoras e investigadores, são divididos em oito grupos e outros cinco colaboradores participam de forma individual. E o YouTube do Tribunal Superior Eleitoral tem transmissões ao vivo todos os dias, das onze e meia da manhã ao meio de meia e também das quatro e meia da tarde às cinco e meia da tarde, para transmitir os trabalhos que seguem sendo realizados por aqui com o apoio da equipe técnica do Tribunal Superior Eleitoral e também de comissões com representantes de outras entidades. Voto com você, Rafaela. Muito obrigada mais uma vez, Mariana. O Tribunal Superior Eleitoral manteve as eleições suplementares marcadas para a cidade de Alto Santo, no Ceará. A nova votação vai acontecer porque sete vereadores do PSD e do PDT foram caçados por lançamento de candidaturas fictícias para fraudar a cota de gênero. Com isso, 57% dos votos válidos para o cargo foram anulados, o que causa a convocação de uma nova eleição. O PT apresentou uma liminar para suspender a votação, uma vez que parlamentares eleitos pelo PT também seriam atingidos pela medida. Mas o plenário do TSE determinou a manutenção das eleições suplementares para todas as onze cadeiras da Câmara Municipal de Alto Santo, por entender que não seria possível realizar a votação apenas para algumas vagas. Vamos acompanhar o voto do presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. Há a questão de que, principalmente em municípios menores, com uma divergência partidária ideológica muito acirrada, nós também estaremos criando super eleitores. Então, as vagas abertas, aqueles eleitores que já elegeram alguns vereadores, poderiam eleger do mesmo partido. Nós poderemos desequilibrar o jogo eleitoral. Em Goiás, um homem foi condenado a seis anos de prisão por realizar atos preparatórios de terrorismo no Estado. O homem passou a ser investigado depois que denúncias anônimas relataram a reiteração de comportamentos agressivos em ambientes de trabalho, além de vídeos e imagens colocados no status do aplicativo WhatsApp. Em operação realizada pela polícia, foi encontrado em posse do homem grande quantidade de munições dos mais variados calibres, além de uma granada de morteiro de alto poder destrutivo. Os policiais também identificaram no computador buscas com conteúdos racistas, discriminatórios e misóginos, além de conversas com pessoas em árabe e russo. A Polícia Federal deflagrou, com autorização da Justiça, uma operação na Bahia contra uma organização criminosa que participou do assassinato do Policial Federal Lucas Caribé. As informações com a repórter Viviane Novaes. Desde a madrugada desta quarta-feira, policiais federais, civis e militares cumprem oito mandados de prisão e doze de busca e apreensão em Salvador e também na região metropolitana. Eles apreenderam armas e celulares. O policial federal Lucas Caribé foi morto em setembro passado no bairro Valéria, na capital baiana, durante um confronto com uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas e armas, homicídios e roubos. De acordo com as investigações, um líder da facção preso há mais de um ano deu a ordem para que criminosos invadissem o bairro, o que resultou no confronto com os policiais. Os investigados vão responder por homicídio qualificado e organização criminosa. As penas somadas chegam a 38 anos de prisão para cada um. O nome da operação se refere à família Temporal, dona de uma das antigas fazendas que existiam no bairro Valéria. O Ministério Público do Trabalho realizou uma operação contra irregularidades nas rodovias brasileiras. Anderson Arco Verde tem os detalhes. A operação começou na madrugada e contou com a participação da Polícia Rodoviária Federal e do Ministério do Trabalho e Emprego. Os agentes fiscalizaram as condições de trabalho de motoristas profissionais em cinco grandes rodovias que passam pelos estados de São Paulo, Paraná, Bahia, Rondônia e pelo Distrito Federal. Num relatório preliminar, o Ministério Público do Trabalho afirma que identificou situações alarmantes que colocam em risco a vida dos profissionais e de outras pessoas que trafegam nas rodovias. Foram constatadas jornadas extenuantes, descanso inadequado e insuficiente e uso de substâncias químicas. Um balanço completo dos resultados da operação será divulgado agora à tarde na sede do Ministério Público do Trabalho em Brasília. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri